E aí, K-poppers e dorameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, pra encerrar mais um projeto, nem acredito que estamos finalizando mais um, e dessa vez aí o Tonhão, tá bom? Então corram aí no link na descrição e nos comentários pra conferir a Reaction e me falem depois o que acharam da série como um todo nos comentários aqui do YouTube e das Reaction, se vocês gostaram desse projeto ou não, tá bom? É isso, beijinho, beijinho, tchau, amores!